Fala, galera! Eu sou o Christian Figueiredo. Oi, gente! Eu sou a Sofia Santino e fomos convidados por KitKat, que é o break oficial do Rock in Rio Brasil 2022, pra curtir esse festival maravilhoso. E o melhor, Sofia, curtir como? Curtir da nossa maneira, do nosso jeitinho. Se jogando do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a gente quer, que é isso que o KitKat fala, né? Pois é, e tu me deu uma ideia agora? Qual? E lá vem. Me deu uma ideia? Lá vem, lá vem, deu. Que tal você me mostrar como você gosta de se jogar aqui no Rock in Rio e eu mostro a minha maneira de curtir também? Eu gosto. Eu gosto, mas eu queria... Dá um plus aí na sua ideia, posso? Pode. Se a gente trouxesse a galera pra mostrar também o jeito deles curtirem, porque não é só curtição, é socialização, é interação, é muito mais, né? Fora as ativações aqui da KitKat. Pois é, exatamente. Bora lá? Então, bora. Let's rock the break? Let's rock the break. Bora. Falar uma coisa pra você, o meu jeito de curtir é como? Assim, ó, na estileira, gosto de pegar um óculos escuro por causa do sol, mas é aquilo, confortável, porque eu, Sofia, eu sou daqueles que se joga no meio da multidão, gosto de ficar na grade lá, gritando, ouvindo música atrás de música, acabou um show, vai pro outro show. Eu senti que ela não é muito dessa vibe, não. Não, eu admiro, eu admiro, mas eu gosto. Eu gosto de ficar longe, sabe? Assistindo um showzinho tranquilo, cantando as músicas que eu conheço. Não, vamos curtir do meu jeito. Vamos curtir do meu jeito. Vem, vamos se jogar. Vem, vem. Qual é a tua vibe do Rock in Rio Brasil 2022? Olha, eu vim bem shader boy. O dia tá meio complicado, a gente tá bem calor, so hot. Mas estamos aqui, né? Gostei do look. Voltinha, voltinha. Entregou. Como que vocês estão curtindo? Qual é o jeito perfeito pra vocês? É a primeira vez que a gente vem, então a gente veio mais pra curtir o evento em si. Qual é o seu jeito de curtir o festival? Chegar bem cedo em todos os stands e palcos possíveis e só ir a hora que eles mandarem embora. Pra ele ter a experiência do festival completo. Meu objetivo é sair quando ele fechar também. Olha, é sair da rua. Que inimiga do fim. Você vai pra todos os shows possíveis. Eu fiz toda a agendinha no aplicativo pra eu não perder nenhum que eu quero ver. Let's Rock the Break! Agora vamos pro meu momento favorito? Let's Rock the Break! Esse é o meu momento favorito, que é aquele breakzinho oficial, que eu posso curtir tudo que tem em volta e esse momento de break também, né? É, os shows foram muito legais, mas assim, esse breakzinho é bom demais. A gente se vira. Pra você, qual é o break perfeito aqui no Rock in Rio? O break perfeito com certeza é comer Kit Kat. Tô curiosa dos novos sabores, inclusive. Tá querendo ganhar Kit Kat aqui no Papo, né? Ela foi patrocinada, gente. A produção é boa por isso. Ah lá, dois ainda? Dois? E pra você, como que é o break perfeito? Eu acho que o break perfeito pra mim esse ano seria subir no palco e dar uma palhinha. Você canta? Sim. Dá uma palhinha aqui pra gente, então. Vamos cantar uma música com a gente do Jão? Let's Rock, let's sing, let's... Vai, Cris, me ajuda. Let's Rock, let's sing, let's rock. É, louco! É, Cris, a galera veio pra cá pra se divertir mesmo. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. O pessoal tá aqui no Rock in Rio Brasil 2022 pra se jogar até a música acabar mesmo. Esse é o lema, né? Let's rock the break. Então, let's kiss, let's post, let's tirar foto, let's tudo que a gente tem direito aqui no Rock in Rio Brasil 2022 com Kit Kat. Tamo junto. Let's rock the break! Wow!